A reportagem que vai ser exibida vai esclarecer algumas dúvidas sobre os benefícios concedidos pela Previdência Social. A Casa Dona Zumira, no bairro Santo Antônio, tem 42 internos. A maioria das pessoas é de Governador Valadares. Caça-palavras, confecção de tapetes e até pintura de quadros são algumas maneiras de vencer o dia. Mais de 90% deles são beneficiários do INSS, o Instituto Nacional de Seguro Social ou BPC, o Benefício de Prestação Continuada. Essa assistente social explica qual apoio a instituição dá aos internos que eventualmente solicitam algum benefício à Previdência Social. Se o idoso tiver direito à aposentadoria pelo INSS, a gente recorre ao nosso setor jurídico para nos assessorar nesse requerimento. Agora, se for um idoso que nunca contribuiu, que não tem direito a nenhum benefício pelo INSS, a gente recorre à política de assistência social para o benefício de BPC, Benefício de Prestação Continuada. Existe uma lei que determina que o idoso que vive em instituições de longa permanência poderá colaborar com até 70% de qualquer benefício previdenciário. O restante fica para alguma despesa extraordinária, como esclarece essa advogada. Os 30% é para a despesa extraordinária. Se acontecer alguma situação que o idoso precisa de um dinheiro, ele vai utilizar esses 30% que ele está juntando todo mês para poder custear essa despesa. Seja com medicamento, seja, por exemplo, se ele for hospitalizado e precisar de um acompanhante no hospital para estar pagando esse acompanhante. Então, qualquer despesa extra é esses 30% que vão custear. Caso a instituição se aproprie dos outros 30%, é configurado o crime conforme a lei. A instituição pegar o valor integral do benefício, ou passar de 70%, e não tiver um acordo estabelecido, não tiver autorização do idoso, é configurado o crime. Por outro lado, a advogada explica que o INSS garante uma série de vantagens aos contribuintes, como o benefício por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio doença, e a aposentadoria por invalidez. Ela tem que procurar o médico, pedir o laudo do médico, pedir um atestado. Se for uma doença que é possível fazer o exame também, se é uma doença que existe o exame ali para estar verificando a incapacidade, trazer o exame, trazer o laudo médico. Quando vier no INSS, traz sempre o original e uma cópia, porque às vezes o INSS pede para ficar com a cópia do laudo, então já venha preparado com a cópia junto, e para fazer a perícia e para ser analisada a doença. Para a pessoa ter direito à aposentadoria por invalidez, ela tem que ter contribuído no mínimo 12 vezes com o INSS. Todos os critérios para concessão do benefício estão descritos sem lei. Se o benefício for concedido, a pessoa deverá passar por perícia, dentro do prazo determinado pela Previdência. Geralmente o INSS chama a pessoa para fazer a revisão a cada dois anos, então por isso sempre mantenha o seu endereço atualizado no INSS, porque através do seu endereço o INSS vai mandar uma cartinha lá para a sua casa, falando que tem que fazer a revisão. E se não for na perícia de revisão, o INSS corta o benefício. Então é importante estar sempre com o endereço atualizado. Então é importante estar sempre com o endereço atualizado.